Alô, comunidade! Chegou a nossa hora! Arrepia, imperial! Quem tem olhos de ver, verá, oito poderá sentir, e o show pode até mudar, se o povo assim decidir. Quem tem olhos de ver, verá, oito poderá sentir, e o show pode até mudar, se o povo assim decidir. E a escola é o celebro de samistas, onde cada um deve saber, que é preciso ser um defiqueiro, um bom artista nessa arte viver. E hoje, hoje o amor vai dar o ar, trazendo a magia do peça, que vai fazer você sorrir, não desistir de ser feliz, nem sonhar. Oh! 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 Oh Samba é a fonte de energia, onde a gente volta a ser criança Na dia de alegria, se iluminando com esperança Tudo parecendo brincadeira, e sempre vem com a nova inspiração Respeitar meu cumpridor, repare de novo seu coração Quem tem olhos de medo, verá, mas não poderá sentir O show pode até mudar, se o povo assim desce Quem tem olhos de medo, verá, mas não poderá sentir O show pode até mudar, se o povo assim desce E a escola é ser eu que ensamista Hoje em cada um é que está E é preciso ser o tempo inteiro Um bom artista nessa arte de viver E hoje, hoje Hoje o amor baila no ar, trazendo a magia do festa O que vai fazer com você sorrir, não desistir, dizer feliz de sonhar Oh, 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 oh Pirei no realidade O interior vem despertar toda a beleza Pra quem busca a felicidade Alegria, alegria! O interior vem despertar toda a beleza Pra quem busca a felicidade O samba é a fonte de energia Onde a gente volta a ser criança Há dias de alegria Se iluminando de esperança Tudo parecendo brincadeira E sempre vem uma nova inspiração Respeitável, cumpre fogo Levare de novo seu coração Quem tem mal de medo verá Ou então poderá sentir o chão Só pode até mudar Se o povo assim decidir Quem tem mal de medo verá Ou então poderá sentir o chão Só pode até mudar Se o povo assim decidir Alô, minha ala das baianas Meu casal do ex-estado em quarta bandeira Parabéns, comunidade Essa é a imperial Alô, minhas crianças Vamos participar do carnaval Alô, minha ala das baianas 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 Alô, minha ala das baianas